Tudo bem, tudo bem. Eu já vou. Vamos. Vamos, filha. Mesmo que você não acredite, tudo que eu disse é verdade. Cala a boca. Eu te amo, eu te amo de verdade. Cala a boca. Não é assim que você quer? Claro que é. Claro que é, porque a Chateana é uma mosca morta. Olha como ela chora. É porque ela e a Candelária fizeram um bom negócio com o meu avô. O que está falando, girafona? Ai, por favor. Você pode ficar com todo o dinheiro, mas o fato do meu avô ter dormido com a sua avó não faz de você uma balva nega. Helena, por favor. Nick! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui!